Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de sociologia. Hoje vai ser a nossa aula três e o debate hoje vai ser sobre cultura e ideologia. Hoje, de uma maneira geral, nós vamos discutir um pouco sobre o que é a cultura, os aspectos gerais, como ela se constitui na nossa sociedade e como ela influencia no nosso cotidiano. Como esse é um assunto vasto, a ideologia, a junção entre cultura e ideologia vai ficar para uma próxima aula. Além desses aspectos gerais sobre cultura, a gente vai entrar também nas escolas antropológicas, a gente vai perceber que a ciência que estuda a cultura é a antropologia e aí a gente vai estudar um pouco sobre o que cada escola antropológica pensa acerca da cultura e como ela é difundida tanto no aspecto científico como no aspecto do senso comum. Assim como a aula anterior, que a gente discutiu o racismo estrutural e aí eu gostaria de destacar para vocês que esses assuntos estão extremamente interligados um com o outro. Eu gostaria de dizer a vocês que esses assuntos são extremamente complexos e exigem uma dedicação e uma leitura posterior de vocês, principalmente para vocês que estão se aproximando do vestibular. Então, já deixo aqui a indicação das leituras que estarão disponíveis em PDF no site da escola, além do PowerPoint, dos slides que eu deixarei disponível. E mais uma vez reforço que qualquer dúvida e qualquer diálogo sobre o assunto, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou pelo zap. Tá certo? Gostaria de dizer também que esses temas exigem um debate. Eu gostaria muito, nesse momento, de estar em sala de aula para poder ouvir a participação de vocês, para ouvir o que vocês entendem, o que vocês pensam realmente sobre esses assuntos e travar aqueles debates que a gente sempre fazia em sala de aula, quando eram assuntos assim, que despertavam a vontade de vocês de debaterem. Tá certo? Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo as nossas videoaulas. Tá certo? Bom, nesse primeiro slide aí, eu trago o seguinte, né? Que a palavra cultura, ela tem diversas origens e usos, né? Entretanto, para a sociologia, ela é a base sobre a qual as sociedades humanas constroem seus diferentes modos de vida. As práticas, os saberes e sua aplicação pela coletividade resultam num conjunto de conhecimentos que orientam nossa ação no mundo e nos permitem reconhecer, explicar e construir a realidade social. Ou seja, a cultura, ela é a parte intrínseca do ser humano. Ou seja, só o ser humano, ele possui cultura, né? Por quê? Porque ela é algo que surge a partir da convivência em grupos e dessa convivência nós vamos criando laços e formas de organização de determinados espaços. Isso pode estar ligado a a nossa localização geográfica, né? E aí a gente vai perceber que pessoas de locais frios têm uma cultura diferente de pessoas que vivem em locais quentes, né? A cultura, ela pode estar, pode ser influenciada também por uma questão alimentar, né? Porque o solo de uma região é fértil para a produção de determinados alimentos que em outras regiões não são, tá certo? Então, e é nesse sentido que ela vai ser influenciada pelas práticas e os saberes e como eles são aplicados no nosso cotidiano, né? Como nós vivemos e vivenciamos, né? É... as nossas relações sociais. Nesse slide aí eu trago cultura, né? Versus desigualdade e preconceito. A construção da cultura não ocorre de maneira harmônica e igualitária. Ela é marcada por conflitos e relações desiguais entre os diversos grupos humanos. Como eu falei pra vocês no slide anterior, né? Se a cultura, ela é um... uma junção de costumes e práticas, né? Da coletividade humana, de como elas vivem, né? E de como a gente se reproduz na sociedade, é óbvio que se nós vivemos numa sociedade desigual, como a sociedade capitalista, né? Dividida em classes sociais, numa sociedade em que existem pessoas com muito acesso e outros sem nenhum acesso, é óbvio que numa sociedade como essa, a cultura também vai reverberar, né? A cultura, ela também vai reproduzir preconceitos e desigualdades, né? Não é à toa que hoje, né? A gente pode perceber que tudo, né? Que é produzido, por exemplo, né? Pelas camadas mais populares, é colocado como algo que não possui cultura, né? Algo que de menor valor, né? Por exemplo, se a gente pegar os ritmos musicais, né? Como funk, né? Como rap, né? E como várias outras expressões culturais da periferia, numa sociedade desigual e preconceituosa como a gente vive, essas formas de culturas, elas vão ser consideradas menores, tá certo? Justamente porque a lógica dessa sociedade, ela é desigual. E isso será reproduzido também, né? Na questão cultural, tá certo? Uma forma de perceber como esse processo de construção da cultura ocorre no cotidiano é pensar sua realidade como estudante. Os conhecimentos, as normas, os valores e as ações pedagógicas com que você interage no espaço escolar são produzidos em contextos históricos específicos e por grupos que têm interesse em sua formação. Cada grupo ou coletividade constrói sua visão de mundo com base em contextos históricos e práticas sociais específicas. Desse processo surgem interpretações e propostas de ação que são difundidas socialmente com a pretensão de se tornarem o padrão a ser seguido, né? O que quer dizer isso, né? Por exemplo, quando o texto coloca aí que no espaço escolar são produzidos em contextos históricos específicos, né? Se a gente pegar a escola dos dias atuais e comparar com a escola dos anos 60, dos anos 70, nós vamos ver, por exemplo, que vão existir disciplinas e métodos que são extremamente diferentes dos que são utilizados hoje. A começar até pelo fardamento, não é verdade? E diante disso, é aí que está a prova, né? Que os contextos históricos, eles vão influenciando na nossa forma de organização social, né? E na nossa cultura, buscando nos moldar às formas de organizações como a gente vai mudando ao longo da história, né? Por exemplo, a lógica do casamento, né? Na nossa sociedade, que tem questões religiosas, são questões extremamente culturais, né? O casamento, ele pode ter uma relação para os cristãos, né? Que não vai ter a mesma relação para pessoas de outras religiões, como religiões de matriz africana, ou como uma religião muçulmana, ou para um judeu, né? Tudo isso, né? Toda essa questão cultural, né? Todas essas mudanças que a gente vai ver em relação aos povos, né? As culturas, elas vão se dar justamente por conta dessa construção sócio-histórica, como ela vai se dando ao longo de todo o desenvolvimento humano na Terra, certo? Vocês lembram como na aula passada, né? A gente falou sobre a formação sócio-histórica do racismo, né? Como ele se constrói estruturalmente na nossa sociedade e passa a fazer parte da nossa cultura, né? É justamente isso que eu estou querendo dizer para vocês, né? E aí, no segundo momento, fala justamente isso, né? Que cada grupo ou coletividade constrói a sua visão de mundo com base em contextos históricos e práticas sociais específicas, que a gente pode relacionar justamente com aquelas questões que eu falei no início, né? Como pessoas de uma região muito quente, elas vão desenvolver hábitos alimentares específicos daquela região, né? Diferente das vestimentas de pessoas que vão morar em regiões muito frias, que vão desenvolver hábitos culturais de vestimentas diferentes, né? No caso, as adaptações aí seriam históricas, né? E geográficas. Cultura e vida social, né? Perceber os múltiplos significados e uso da cultura é uma das maneiras de perceber a sua importância. A cultura consiste no conjunto de práticas, saberes, normas e valores de uma coletividade, servindo de fundamento para as relações sociais nela estabelecidas, né? Isso aí já vem basicamente sobre aquelas questões que eu já vinha falando para vocês. E aí eu trouxe essas duas imagens, né? Que eu achei bem interessantes, né? Para a gente poder entender como se dão essas relações, né? Como a gente vai, como a gente às vezes reproduz costumes, né? Diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos, né? Aí, do lado, de um lado, eu coloco essa foto, que é no Mercado São Sebastião, aqui em Fortaleza, você vê várias pessoas se alimentando lá no Mercado São Sebastião. E aí, do outro lado, são pessoas se alimentando em um mercado no Vietnã, um país asiático, né? Você pode olhar que a cultura de se alimentar nos mercados, ela é algo muito difundido, é muito comum no mundo inteiro, a prova disso são essas duas fotos, onde a gente vai ver o Mercado São Sebastião e esse mercado no Vietnã, né? Por mais que a gente vai ter as diferenças, e aí onde é que estão as diferenças, né? Nos hábitos alimentares, por exemplo, se a gente chegar, né? Para pessoas de outros países e de outras culturas, até aqui no Brasil mesmo, vai ter muita gente que vai estranhar comer uma buchada, né? Vai ter muita gente que vai achar estranho o hábito de comer o sarrabulho, né? Que, por sinal, é uma delícia muito bom. Mas que esse é um hábito cultural nosso, né? Da nossa região, do Nordeste, a buchada, né? Diferente, por exemplo, como a gente vai ver o hábito lá dos vietnamitas, né? Em que em determinadas regiões da Ásia, eles vão ter o hábito de se alimentar de carne de cachorro, por exemplo. As condições históricas e sociais dos vietnamitas, por exemplo, vai explicar por que eles se alimentam diferente, né? De coisas diferentes da nossa. Ou seja, o processo histórico de cada povo vai determinar muito da sua cultura e muito dos seus hábitos alimentares, das vestimentas, dos rituais, das práticas, das danças, certo? Bom, e aí, diante disso, eu gostaria de destacar mais uma vez para vocês, né? É que esse debate sobre cultura, né? Ele não se encerra somente nessa aula. Ele é um debate extremamente vasto e que vocês precisam ler bastante para poder ficarem... para que vocês fiquem bem atenados para os debates nos vestibulares, tá certo? Certo. E aí, nesse slide aí, eu trago um pouco de exemplos de cultura material, né? O que é cultura material? Cultura material, ela é justamente aquilo que a gente deixa, né? Que a gente produz a partir dos nossos processos históricos, que a gente vai construindo ao longo da nossa história, da nossa vivência em grupo, a partir da nossa coletividade, e a gente vai produzindo e deixando isso como um patrimônio, né? da humanidade. A gente vai ter a cultura material e a cultura imaterial, né? A cultura material, ela é justamente aquilo que é construído, né? Instrumentos, né? Ferramentas, né? Construções. Por exemplo, como eu coloquei aí essa igreja que fica no Conjunto Ceará, né? Essa igreja, ela é um patrimônio da cultura material do Estado do Ceará, do bairro do Conjunto Ceará, tá certo? As vestimentas do maracatu, né? Apesar do maracatu, enquanto dança, enquanto música, enquanto ritmo, ser uma cultura imaterial, né? Porque ela não é palpável, né? É cultura também, mas é imaterial. As vestimentas, as roupas utilizadas no maracatu fazem parte, né? De um patrimônio material. Da cultura cearense. Assim como a rede, também faz parte de um processo cultural, né? Que remonta milhares e milhares de anos, né? Já que é uma herança indígena, indígena, né? A utilização das redes, mas que também é um patrimônio cultural material. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido essa diferença entre cultura material e cultura imaterial, né? A cultura imaterial seriam as músicas, as danças, os rituais. Por exemplo, a igreja, enquanto construção, é cultura material, né? Toda aquela arquitetura que foi utilizada para a construção da igreja é uma cultura material. Porém, os ritos e os rituais que nós praticamos dentro da igreja, né? É cultura imaterial. Tá certo? Cultura como juízo de valor e como produção social. Para entender esses diversos significados, devemos atentar para algumas formas de utilização do termo presente em nossa sociedade. A primeira delas é a relação entre cultura e educação. Quando afirmamos que uma pessoa tem muita cultura, o termo está sendo utilizado no sentido de educação formal ou acadêmica. Nesse aspecto, relacionamos cultura a uma hierarquização dos indivíduos e grupos. Essa, porém, é uma utilização típica do senso comum. As ciências sociais compreendem diferentes formas de inserção na cultura, tendo a descartar qualquer hierarquização que resulte na discriminação de pessoas ou grupos sociais. O que isso quer dizer? Como o próprio texto fala, a gente tem muito hábito de comentar assim, né? Ah, fulano tem muita cultura porque ele lê muito ou porque ele viajou para outros países, né? Porque ele frequenta museus e teatros, né? Porém, isso é um aspecto extremamente preconceituoso e que faz parte do senso comum. Eu acho que vocês devem lembrar que o senso comum, ele não tem um caráter científico, um caráter verídico. Ele pode ter um caráter verídico no sentido de ser algo que é comentado entre a comunidade, mas ele não é científico e verídico, né? Tanto é que as ciências sociais, elas vão recusar esse conceito de cultura, né? E esse conceito de cultura, né? De que quem tem cultura é quem estuda muito ou quem tem muita leitura ou acesso, né? É uma visão extremamente preconceituosa, né? E aí, como o texto anterior diz, fala justamente dessa cultura como hierarquia de conhecimento ou acesso, né? Como se quem tivesse mais acesso, mais grana, né? Possuísse mais cultura, o que é uma grande mentira, né? E aí, eu coloco nesse slide o seguinte, a gente, a partir desse conceito, né? Que vem dessa cultura como acesso ao conhecimento, a gente vai criar um elitismo cultural, né? Que, apesar de toda a vastidão da cultura brasileira, existe por aqui. Também é fator estruturante para a manutenção das desigualdades sociais que privilegiam etnias, classes sociais e regiões, né? Porque, como a gente vai ver mais para frente, né? Porque em outras aulas, a gente vai aprofundar sobre cultura popular, sobre questões culturais mais específicas, né? Mas nós vamos, mas nós vamos, e nós vamos perceber a riqueza, né? E a pluralidade de culturas que o Brasil possui, né? Um exemplo disso é que nós, né? Vivemos na região Nordeste, e na própria região Nordeste, nós possuímos uma diferença cultural gigantesca, né? Principalmente quando, por exemplo, quando vocês destacam a minha diferença de sotaque com o sotaque de vocês, né? Eu venho de um estado também do Nordeste, né? Do estado de Alagoas, mas que, apesar de ficar na mesma região, nós possuímos costumes completamente diferentes. Não todos, é óbvio. Muita coisa aparece, mas vão ter questões que vão se diferenciar como o próprio sotaque, né? E nós vivemos essa cultura da hierarquia no nosso país de uma maneira muito gritante, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, o preconceito com nordestinos, né? Por conta da nossa cultura, da nossa alimentação, da nossa forma de falar, né? Isso é muito comum, né? Enquanto a gente possui uma classe elitista, né? Principalmente que se concentra mais na região sul e na região sudeste, né? E que considera uma viagem para a Disney como um acesso à cultura, né? O que é lastimável, né? Você considerar, você tendo uma riqueza cultural, né? Tantos museus, tantas cidades lindas para você conhecer, e você considerar como se fosse uma grande conquista é você conhecer a Disney, né? Que não passa de um parque de diversões. É óbvio que sim, quem tiver condições, que vá, quem quiser, né? Cada um que seja livre para isso. Mas chegar ao ponto de pedir a queda de um governo porque você quer votar para a Disney, aí me desculpe, mas eu acho que já é um absurdo. E a criança da foto não tem nada a ver com isso, viu, gente? Só usei essa foto como ilustração. Bom, né? Já que batemos esse papo aí, né? Sobre cultura de uma maneira geral, essa era a maneira geral de falar sobre cultura que eu queria trazer para vocês. Nós vamos adentrar um pouco sobre como a... o conceito de cultura começa a fazer parte da ciência. Lembra que nas primeiras aulas eu falo como a sociologia se torna uma ciência? a cultura ela vai ser a cultura a cultura ela vai ser peraí, gente, estou esperando o cachorro parar de latir aqui. Enfim, a cultura ela vai se tornar a ciência é uma forma um objeto de estudo da ciência da antropologia. E a antropologia ela vai ser um dos ramos das ciências sociais. e aqui eu já queria deixar a propaganda para vocês que estão próximos de encarar um vestibular que muitas vezes a gente acha que a sociologia e a antropologia e a ciência política como coisas muito distantes e muito complicadas mas que elas precisam muito de vocês elas precisam que tenham novas pessoas com vontade de entender a realidade social. Por exemplo, a gente pensa que estudar a antropologia ou a sociologia só nos remete a etnias a grupos distantes da gente ou então a sociedades antigas. e não nós podemos estudar a antropologia os costumes do nosso bairro e isso é extremamente importante para que a gente entenda como a gente se constitui enquanto grupo enquanto coletividade qual a história do bairro do Conjunto Ceará como foi que ele se formou quais foram os primeiros grupos que habitaram todos esses estudos eles vão fazer parte da antropologia e da sociologia e aí já fica a dica para que vocês se instiguem a entrar por esse caminho tá certo? Bom e aí a gente vai entrar nas escolas antropológicas e a antropologia assim como a sociologia ela surge num momento parecido né e como a a a antropologia ela vai estudar mais a cultura né a forma como esses povos se organizam né como eles vivem o que fazem inicialmente assim como a sociologia a antropologia ela vai a primeira forma de pesquisa antropológica que vai surgir vai ser a antropologia evolucionista né ou o darwinismo social que também estará presente na sociologia né e o que quer dizer essa antropologia evolucionista ela vai partir do princípio de que os seres humanos eles passam por estágios evolutivos né do mais primitivo até o mais avançado e o que isso quer dizer isso quer dizer que eles eles acreditam né quem vai criar isso daí são os europeus né europeus que está nesse momento estão colonizando ocupando né territórios pelo mundo inteiro na Ásia na África na América que já vinha sendo colonizada há três séculos né e eles vão dizer justamente o seguinte o ápice de desenvolvimento de civilização é o europeu branco né tudo que está fora daqui é atrasado e primitivo né e nós devemos levar a civilização então a ciência antropológica evolucionista ela é extremamente preconceituosa racista e vai legitimar toda a colonização que acontece no século XIX inclusive a colonização do Congo belga que é dessa foto que eu trouxe para vocês né toda colonização né ela foi extremamente violenta né toda escravidão foi extremamente violenta né mas eu queria que vocês depois dessem uma pesquisada porque a colonização do Congo belga ela foi uma das mais uma das coisas mais terríveis que a humanidade já fez né que os europeus já fizeram né centenas de milhares de pessoas mutiladas né mortas assassinadas torturadas né pessoas que foram seres humanos que foram tratados como animais né durante séculos né então essa antropologia evolucionista ela vai justificar essa forma de tratar as pessoas né e ela vai ser parte justamente dessa colonização que surge no século 19 né que vai tentar que vai tentar afirmar que o europeu precisa levar a civilização né é e o determinismo biológico e geográfico quer dizer justamente isso né de que existem seres que são superiores né seres humanos que são superiores que estão no estágio biológico mais avançados tá certo porém né a antropologia assim como todas as outras formas de ciência elas vão avançar né nós não ficaremos nesse nesse atraso e ainda bem né que nós superamos essa essa forma de pensar extremamente racista e violenta né que surge lá no século 19 e o primeiro que vai se contrapor e o primeiro e fundamental né o Franz Boas vai ser o Franz Boas um antropólogo brilhante né viveu entre 1858 e morreu em 1942 ele vai trazer uma abordagem que vai ser chamada de culturalismo ou relativismo cultural né em que as diferenças culturais seriam resultados das trajetórias independentes dos grupos humanos assim não indicariam uma hierarquia mas escolhas e experiências de cada sociedade diferente né já é um contraponto extremamente radical ao ao evolucionismo né o o Franz Boas né com seu culturalismo ele vai entender né que cada um desenvolve a sua cultura a partir da sua convivência né com a sua realidade culto material e vai desenvolvendo os seus costumes né e que isso não indica uma hierarquia de que está mais desenvolvido ou mais atrasado né um exemplo disso é quando nós por exemplo tratamos os povos indígenas brasileiros né como povos atrasados né porque vivem nas matas né e aí eu lendo recentemente né um livro do Ailton Krenak né que é uma liderança indígena né e também foi intitulado de doutor honoris causa eu acho que foi pela Universidade de São Paulo não tenho certeza e ele escreve um livro que é chamado Ideias para adiar o fim do mundo e aí nesse livro né ele vai fazer uma crítica a todos os ambientalistas né todos os eco essa galera que discute o meio ambiente o fim o fim da poluição e ele vem dizer que os povos indígenas brasileiros lutam por isso há 500 anos né há 500 anos eles lutam contra o desmatamento da Amazônia por exemplo há 500 anos eles lutam contra a poluição dos rios né e como a gente vai considerar um povo de cultura tão rica né como atrasado né e aí o culturalismo ele vai trazer justamente essa percepção né de que as diferenças culturais vão ser resultados de trajetórias independentes né independentes e que essas escolhas vão ser feitas a partir da vivência de cada grupo tá certo gente então o o culturalismo ele vai ser um contraponto radical ao evolucionismo né ou seja a partir do culturalismo até esses próximos que a gente vai ver como funcionalismo agora né todos já vão partir de uma perspectiva mais humanas mais humana né cada um e vocês vão perceber se vocês aprofundarem a leitura posteriormente que todos esses que surgem depois do culturalismo vão ter justamente uma influência todos vão ser influenciados pelo culturalismo de Franz Boas é por isso que ele foi tão importante né e aí a gente chega ao funcionalismo né que vai ter como o principal antropólogo e figura né que vai produzir esse conhecimento vai ser o Malinowski né que viveu entre 1884 e 1942 né e o funcionalismo ele se dá de que maneira né os sentidos culturais pertencem aos que vivem e praticam e não aos que observam né o que isso quer dizer né muitas vezes e aí eu comecei falando sobre isso né lá quando a gente tava falando sobre cultura de uma maneira geral que a gente muitas vezes a gente tem mania de ver os hábitos e os costumes dos outros né principalmente de países distantes como o absurdo né como assim que estranho né essas pessoas se vestem dessa maneira ou se alimentam de determinados alimentos que pra gente é muito estranho né da mesma forma que outras pessoas outros povos vêm aqui e acham estranho quando a gente come e adora um prato de buchada como eu já falei pra vocês né o funcionalismo do Malinowski ele vai dizer justamente o que que esses sentidos né só vão fazer só vão fazer sentidos né pra aquele determinado grupo e não pra quem está observando né então não cabe a quem observa julgar né porque se aquele determinado grupo pratica né aquele ritual aquela dança toca aqueles instrumentos por exemplo existe uma função social pra aquele grupo né quando a gente vai ver rituais indígenas por exemplo né onde eles fazem aquelas danças ao redor das fogueiras e a gente olha pra aquilo e não vê muito sentido naquilo né mas o sentido ele não precisa fazer sentido pra gente né mas pra aquele grupo pra aquela coletividade faz bastante sentido é a mesma coisa de que outros grupos distantes chegarem e entrarem numa igreja né e por exemplo quando nós vamos ver o ritual da da hóstia consagrada por exemplo pra determinados grupos humanos aquilo pode não fazer sentido também e que não deve fazer sentido ele tem que fazer sentido como o funcionalismo diz pra o grupo que vive e se organiza ali e não para os que observam pra para os que observam cabe apenas relatar e aí que o funcionalismo vai criar uma metodologia de pesquisa antropológica extremamente importante que é a etnografia a partir daí os antropólogos eles vão viver com os povos os grupos que eles querem estudar observar e tentar entender a função desses rituais né desses rituais da forma como eles se vestem como eles se alimentam como eu já falei pra vocês né e a etnografia é justamente escrever sobre esses costumes né bom diversidade cultural coloquei aqui diversidade cultural porque é justamente a partir do funcionalismo já com inspirações a partir do culturalismo de Franz Boas né que ele vai entender e vai difundir toda essa ideia de diversidade cultural né que era extremamente negado durante o século XIX pelo evolucionismo achando que tudo que era diverso era atrasado que somente a cultura do europeu branco é que era superior certo posteriormente nós chegamos a antropologia estrutural né e o principal pensador dessa escola né do estruturalismo é o Levi-Strauss né que viveu chegou quase 101 anos ele morreu poucos meses antes de completar 101 anos nasceu em 1908 e faleceu em 2009 né Levi-Strauss é um dos antropólogos mais importantes e mais estudados né até os dias de hoje ele foi professor da Universidade de São Paulo da USP e tem diversas obras e pesquisas feitas a partir do estudo de povos indígenas brasileiros né e para o estruturalismo a cultura é um conjunto de sistemas simbólicos né a cultura só faz sentido ser analisada como um todo a etnologia estuda e analisa os hábitos culturais obtidos por meio da pesquisa etnográfica e o que isso quer dizer quando ele vai dizer né que a cultura é um conjunto de sistemas simbólicos é que tudo para nós vai possuir um significado um símbolo tanto a língua como o que a gente produz materialmente como o que a gente produz imaterialmente né quando a gente vai falar justamente desses rituais de danças né no carnaval do maracatu né não é simplesmente a roupa né não é simplesmente a dança ou a música né é um conjunto de sistemas simbólicos tudo isso em conjunto vai ser vai formando a cultura de um povo né e a partir daí a gente pode falar também sobre como sai como a religião né como a religião por exemplo produz vários símbolos que vão estruturar a nossa sociedade né por exemplo a religião ela vai determinar muitas vezes como nós organizamos a nossa família ela vai falar sobre o casamento ela vai falar sobre várias questões culturais né que vão ser difundidas para todos e que nós vamos acabar reproduzindo né como algo natural né e que acaba sendo natural para determinados grupos não estou negando isso né o que eu estou querendo dizer é que culturalmente tudo isso cada elemento desse faz parte dessa estrutura né e quem vai pensar dessa maneira vai ser o Levi-Strauss né e essa ideia de estrutura vem justamente por conta dessa e é por isso justamente que essa escola de pesquisa antropológica se chama antropologia estrutural né e aí ele vai falar né que a cultura só faz sentido se analisada como um todo né se a gente pegar todos esses símbolos e tentar entender os motivos e não pegar eles separadamente né por exemplo se a gente for analisar o casamento na sociedade moderna como ele funciona né ele por si só não vai explicar muita coisa a gente vai ter que entender vários outros vários outros sistemas e símbolos da nossa sociedade para entender o significado do casamento né como entender a religião como entender a família como entender o patriarcado e várias outras questões fundantes da nossa sociedade para poder entender a ideia do casamento né ou seja a cultura só faz sentido se analisada como um todo tá certo e a etnologia estuda e analisa os hábitos culturais obtidos por meio da pesquisa etnográfica se a etnografia é a escrita né dos costumes e dos hábitos a etnologia ela vai analisar tudo o que foi relatado pelos antropólogos a partir da etnografia né a etnologia ela também surge com o Franz Boas né lá com o culturalismo mas ela vai ser aperfeiçoada a partir dessas diversas escolas antropológicas que vão surgindo tá certo gente antropologia interpretativa né é essa daqui né antes de encerrar né essa vai ser a última mas antes de encerrar eu gostaria de dizer que existem várias outras escolas antropológicas certo eu coloquei aqui uma das principais pra vocês terem é ideia né de como o conceito de cultura né ele vai mudando ao longo da história e como ele vai avançando certo toda vez que eu falo de uma escola antropológica e da posterior eu não tô querendo dizer que a anterior foi superada ou que ela é pior ou que ela é melhor não pelo contrário acho que cada uma né fornece elementos pra o desenvolvimento da outra e assim sucessivamente né tirando a evolucionista que ela vem de um outro momento histórico né que foi aquela primeira que eu falei e ela realmente tem questões que devem ser é abolidas do conceito de ciência né porque eram extremamente racistas e só legitimavam a exploração e a dominação dos povos que foram colonizados tá certo encerrando essa discussão sobre as escolas antropológicas a gente vai falar sobre a antropologia interpretativa né que vai dizer que o comportamento humano é sempre simbólico e depende de como os indivíduos percebem a si próprio e das ações de que resultam dessa percepção e o que isso quer dizer eu coloquei aí ó imagens das torcidas né do Ceará e do Fortaleza justamente pra pra falar um pouco sobre a antropologia interpretativa né porque como ele vai falar aí essa questão dos símbolos né e como os indivíduos eles vão percebendo esses símbolos é que a antropologia interpretativa ela vai dizer que a gente percebe esses símbolos e se comporta a partir deles né e aí eu coloquei as torcidas justamente porque a gente vai ter uma ideia quando a gente tá no estádio de futebol né a forma como a gente se comporta no estádio de futebol no meio da nossa torcida é diferente da que a gente se comporta na rua né a forma como a gente vibra como a gente canta como a gente se comporta né não faz sentido nenhum fora do estádio não faz sentido nenhum fora daquele grupo percebe por exemplo a forma como nós nos comportamos com os nossos amigos é completamente diferente da forma como nós nos comportamos com os nossos pais né às vezes vão ter semelhanças é óbvio né cada um tem a sua forma de se comportar né mas a antropologia interpretativa ela quer dizer justamente isso né que o comportamento humano ele é simbólico e ele vai se adaptado se adaptar aos grupos e as nossas demandas e necessidades de convivência coletiva percebem né ou seja a antropologia interpretativa ela não elimina nenhuma forma de análise cultural das outras escolas que a gente falou anteriormente mas ela traz mais elementos para enriquecer essa discussão sobre cultura né gente pois é o que eu queria trazer para vocês hoje né era essa breve explicação sobre as escolas antropológicas gostaria de dizer a vocês que na dúvida entrem em contato comigo sempre que puderem né não se acanhem que quiser discutir sobre o assunto falar mais né pirar dúvidas né dizendo mais uma vez que esse assunto é extremamente complexo esse e os outros né são extremamente complexos e demandam muita discussão né e que não devem se esgotar aqui que vocês devem buscar cada vez mais sobre esses assuntos tá certo um abraço a todos e até a próxima aula